É, acho que talvez tenha sido a menção mais feliz de todos os pais, que já estão prontos em casa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu conforme e venha a nós do teu peito, que seja feita a sua vontade. Papai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu passe e esqueci, e esqueci que o teu amor é lá por mim, é lá por mim, que seja feito assim. O alimento deste dia, dai-nos agora e sempre. E perdoai nossas ofensas, na mesma medida com que perdoai. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu passe e esqueci, e esqueci, que o teu amor é lá por mim, que o teu amor é lá por mim, que seja feito assim. Meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu passe e esqueci, que o teu amor é lá por mim, que o teu amor é lá por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas me caia de tomo. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu passei em tentação, mas me caia de tomo. Obrigada.